E envolveu-o em panos e reclinou-o numa manjedoura. Lucas 2.7 Ó pobreza, ó humildade, o Senhor do Universo é envolvido em paninhos. O Rei dos Anjos é reclinado num estábulo. Envergonha-te, insaciável avareza, desaparece-se, ó soberba humana. Envolveu-o em panos. Note-se que Cristo, no princípio e no fim da vida, é envolvido em panos. José de Arimateia, de São Marcos, tendo comprado um lenço e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol. 1546 Feliz aquele que terminar sua vida envolvido nos panos da inocência batismal. O velho Adão, quando foi expulso do paraíso terrestre, vestiu uma túnica de peles. Gênesis 3.21 Esta, quanto mais se lava, tanto mais se gasta. Isto significa a carnalidade de Adão e dos seus descendentes. O novo Adão, porém, foi envolvido em panos. O seu brilho representa-nos a pureza da sua mãe, a inocência batismal e a glória da ressurreição final. E reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Lucas 2.7 Eis, como está escrito no livro dos provérbios, a corça é benquista e o veado é cheio de graça. Provérbios 5.19 Diz a história natural que a corça dá à luz em caminho frequentado. Também a Virgem Santa deu à luz no caminho, porque não havia lugar na estalagem. A estalagem se diz em latim diversórium, porque para este lugar se chega por diversos caminhos.